Em visita a Jeddah, na Arábia Saudita, o secretário de Estado americano John Kerry anunciou nesta quinta-feira uma nova iniciativa de paz para o Iêmen. O objetivo é formar um governo de união que resolva um conflito que já dura 17 meses. Hoje em Jeddah, enfatizamos novamente que esta guerra precisa terminar o mais rápido possível. O secretário disse que todos os envolvidos concordaram em trabalhar juntos. O esforço americano é para unir rebeldes apoiados pelo governo saudita e outros que contam com o apoio do Irã. A ameaça que representa a entrada de mísseis e outras armas sofisticadas em solo do Iêmen, vindos do Irã, vai além do país. É uma ameaça à Arábia Saudita, a toda a região e também aos Estados Unidos. Isso precisa acabar. As conversações haviam sido suspensas depois que os rebeldes chiitas, utis e aliados do ex-presidente Ali e Abdullah Saleh indicaram um conselho para governar o país.